Porra Ué, tô bebendo cachaça de marrom aqui, ó Vixe Maria Nessa hora, meu Pai do Céu Cheguei atrasado hoje, ó Deixa eu cuidar aqui onde o patrão chegar Deixa eu cuidar, deixa eu cuidar Vixe Maria, lá é o meu patrão, ó E agora? Caralho, vai brigar demais comigo, a hora dessa 8 e 20 Saiu o negócio aqui 6 e pouco, guardando 7 horas Vai patrão Vem chegando agora, é Oxê, que hora que é pra entrar no serviço, moço? É uma hora dessa, a altura do carro Moço, olha aí, moço, 7 horas aí, ó 7 horas, não tá vendo, ó 7 horas Eu não sei que 7 horas, Deus tá errado Oxê 7 horas, moço, olha o que tá dizendo isso Você não é doido, é? Você acorda cedo, madrugada aí, fica querendo que o cara... Tô chegando agora, agora eu perro a massa Eu achei que era mais tarde, ô Mais tarde? O sol tá alto já, moço O sol fica lá no céu mesmo, agora Aqui Ah Ó aí, o relógio aí Aqui, coxa aí Bora, bora, você vai trabalhar Tem que estar na tarde já Tá nada, moço E aí, brother E aí, coi Como é que tá a obra aí? Estamos levando, seu Tá indo, né? Tá indo Rapaz, essa parede aqui está meia torta, moço Meia torta? Tá Rapaz, usa o esquadro, moço, usa o esquadro Usar o esquadro? É, é, que senão vai dar bem mais na cerâmica aí Não, deixa comigo Tá, beleza Vou dar um jeito aqui, vou passar de novo aí Falou Usar o esquadro Usar o esquadro Usar o esquadro Ah, usar o esquadro Ó, sei onde é que é, já Peraí Vamos aqui Vou botar os... Usar o esquadro, hein Ah, dois ainda não É, onde é? Compracado Martelo que tá feio Vou pedir o patrão o martelo Mais tarde É, patrão É Já vou, moço Mas para a panela, ele tá torta do mesmo jeito Mas tu não usou o esquadro, não Olha o esquadro Só tinha dor, hein Que lindo Pera pra usar mais Hã? O esquadro Só tinha dor, moço Tem mais lá